salve salve heróis do meu mais uma vez canal kingdom e dessa vez trazendo para vocês mais um videozinho de League of Legends não é o desliga a série do League of Legends eu acho que não colou o pessoal não tinha curtido muito mas a gente sempre traz aqui de vez em quando uns relatórios sobre o que está rolando e tudo mais e estamos num momento aí de intertemporadas e o LOL completou nada mais nada menos do que 10 aninhos 10 aninhos de LOL gente LOLzinho 10 anos quem diria 10 aninhos de LOLzinho desde 2014 acompanho o cenário competitivo e por volta dessa época do ano ano passado eu comecei a jogar e bem está rolando o campeonato mundial eu vou começar falando sobre ele, sobre o mundial o que está rolando depois a gente vai falar depois a gente vai resolver sobre discorrer sobre algumas coisas que estão rolando de notícias bem, sobre o mundial eu vou falar curtinho aqui porque ainda está acontecendo a fase de grupos nesse dia que eu estou gravando faltam dois grupos ainda a acontecerem os respectivos jogos finais porém já temos quatro times classificados no grupo A tivemos a Griffin e a G2 a G2 hoje resolveu dar uma trollada e não foi bem trollada tipo, eles fizeram um jogo até quiseram fazer pegar um jeito diferente de jogar e acabou não rendendo tanto para eles mas pegaram algumas coisas até que que interessante, tipo o Kiana e tudo mais mas não rolou e acabaram passando em segundo lugar essa passada da G2 em segundo lugar o primeiro lugar foi a Griffin da Coreia essa passada da G2 em segundo lugar ela impacta muito no no que pode acontecer nas quartas de final eu acho que na cabeça dos caras da G2 deve estar assim cara se pode ser difícil para que que a gente vai facilitar não é possível, cara porque os caras tinham totais condições de fugir dos das chances de ter embates contra os times considerados mais fortes e vão passar em primeiro lugar nos seus grupos como por exemplo no grupo B a FPX eles passaram em primeiro lugar sofreram para isso mas passaram em primeiro lugar em segundo lugar passou a Spice da Europa também passou um chinês e um europeu no grupo B até agora o grupo A caiu um time da América do Norte fora e um time de Hong Kong também meteu o pé beleza diria que surpresa zero até então no grupo B também caiu um time da LMS e caiu a Gun do Viettran também sem surpresas a Marine caiu também sem surpresas beleza mas quase teve porque a JT quase quase que apronta para cima da FPX 10 twice foi um jogo bem um grupo bem bizarro no grupo C que aliás no dia que está saindo esse vídeo para vocês o grupo C estará rolando é o grupo que um time de tudo grande ficará fora porque assim as regiões mais favoritas são Europa China e Coreia cada uma delas está com 3 times então você imagina que se passarem todas das respectivas regiões você imagina ah vão chegar todos lá não dá para chegar 9 só passam 8 2 de cada grupo são 4 grupos e esse grupo tem 3 times então é aqui que a gente imagina quer dizer a gente imagina não que a gente sabe que vai cair fora alguém e a gente sabe que provavelmente só vai ser um dos 3 que vai cair fora porque o outro time da América do Norte ele fez 0-3 e provavelmente vai tomar outro 0-3 nesse segundo dia nesse dia final quem está em primeiro lugar é SKT e provavelmente vai passar em primeiro lugar e aí que está FPX estava com um hype muito maior para mim deu uma broxada o jeito que eles jogaram essa fase de grupo mas eles são muito fortes em MD5 então talvez talvez sejam sejam adversários bem bem duros na próxima fase nas quartas de final semifinal e final SKT provavelmente vai passar em primeiro mesmo então você já tem FPX e SKT em primeiro e no grupo D ou você vai ter a Dawn Dawn Game da Coreia ou a Invictus eu acredito mais na Invictus apesar de que daqui a pouco eu falo do grupo D porque o grupo D está uma zurra e domingo vai ser muito bom de acompanhar esse grupo então só que aí você vê algum desses dois times ou o primeiro do grupo D vai pegar a G2 porque não pode ser a própria Griffin porque a Griffin passou no mesmo grupo então não pode cair os dois no mesmo na mesma chave pelo menos até onde eu vi no regulamento na hora do sorteio dos jogos não poderia dois times que vieram do mesmo grupo não podem cair nas portas de final um contra o outro e aí a segunda vaga vai ficar entre RNG e Fenerick a Royals do Uzi que eu gosto pra caramba desse moleque e a Fenerick o time que eu gosto pra caramba da Europa infelizmente eu acho que a Fenerick vai rolar vai rodar quer dizer e eu acho que passa a RNG eu realmente queria que a SKT se explodisse mas a Fenerick tá ajudando muito mal nem parece a Fenerick que deu pressão nas duas finais contra contra a G2 na Europa e agora sim o grupo D o grupo D tem a Invictus Game e a Diamond Game mas esse grupo tá longe de estar definido apesar de que são esses dois times que eu acredito que vão passar mas a Team Liquid tá empatada em 2x1 com esses times a Liquid ganhou da Diamond Game a Diamond Game ganhou da Invictus Game e a Invictus Game ganhou da Liquid e todos os três ganharam da HQ e assim é um grupo tá tudo bem a Invictus é a top campeã do mundo né e não dá pra pra falar a Invictus tá fora fora dos padrões não a Invictus é maravilhosa né tipo tem o Rookie tem que deixar e esses moleques são os monstros que eu ganho então eu realmente acredito assim que a Invictus e eles estão voltando a jogar no ritmo mundial né então eu acredito que a Invictus passa provavelmente em primeiro e vem forte só que é aí que tá ou a SKT ou a Invictus que eu acredito que vai passar em primeiro ou a FPX vão pegar a G2 e cara como que vai ser essa porradaria porque eu acho que a G2 tipo se a G2 chegar pra campeã chegar na final ela vai pegar uma final por rodada tipo vai pegar um desses três na fase seguinte vai pegar um desses três também na final vai pegar um desses três então assim vai ser uma final atrás da outra pra G2 eu realmente acredito que vai acontecer isso vamos ver vamos ver bem outra coisa LOLzinho completou 10 anos né e tá aqui vocês podem ver opa tá aqui tá aqui bota pra cá tá aqui anunciaram o League of Legends Wild Rift o que a gente conhece hoje no computador é o Summoner's Rift e o Wild Rift ele nada mais é do que uma versão modificada do mapa de algumas dinâmicas de alguns personagens pra você jogar no celular e olha o demonstrativo que eles botaram pra anunciar isso foi maravilhoso mano se preparem que assim que lançar vai ter aqui no canal bastante Wild Rift assim que eu arranjar um celular decente também também Legends of Runeterra e bem esse aqui é o joguinho de cartas do League of Legends sim eles fizeram um joguinho de cartas tipo Magic the Gathering Pokémon ou TCG de modo geral como é que é o Heartstone que é o sucesso nas plataformas de mobile então agora o LoL também terá o LoL começando a atirar pra tudo quanto é lado na comemoração de 10 anos vai atirar pra tudo quanto é lado TFT o Team Fight Tactics vai chegar para celulares tá aí um exclusivo exclusivo pra eles e mais ainda teremos uma nova personagem aí que é a Senna também League of Legends Origins teremos uma animação de League of Legends um anime de League of Legends agora contando um pouco das histórias e tudo mais bacana também aqui é só Griffin aqui eles não mostraram mas também anunciaram que teremos um League of Legends de FPS um FPS de League of Legends com os personagens do jogo no estilo CS Goals estilo como é que é o Overwatch bem galera agora vamos para a parte noticiário né bem essa semana tivemos duas notícias de impacto grande no nosso cenário competitivo brasileiro primeira notícia o caso Forlan para quem não está ciente Forlan já foi indiciado hoje foi colocado abrir um processo no dia de hoje uma das meninas que foi assediada abriu um processo mas vamos explicar semana passada no fim de semana passada a Caju noiva do Felipe BRTT BRTT do Flamengo fez uma festa na casa dela e nessa festa estavam vários jogadores profissionais de LoL e tudo mais no cenário brasileiro e o Forlan ele foi falado lá que ele foi que ele abusou de duas meninas no nessa festa bem ele fez um vídeo essa semana dizendo que não que não e que não porém tivemos temos aí a Caju falando que houve sim o Rakim postou até no Twitter antes de falarem que foi o Forlan e tudo mais ele botou no Twitter eu não quero revelar quem foi mas eu tive o desprazer de ver porque uma das pessoas envolvidas foi a namorada do Rakim e hoje entraram com uma das pessoas entrou já com a ação contra o Forlan já abriu o processo a Team One demitiu o Forlan e em outras outras vezes e não não é a primeira vez que o Forlan se mete em confusão desse tipo em outras vezes o Forlan ele foi defendido pela Team One a Team One bancou ele chegou e falou não houve mal entendido não sei o que não sei o que só que uma hora cansa uma hora o cara já está fazendo tantas tantas que vai sujar a imagem da sua organização se você tentar defender então essa agora a Team One simplesmente falou nós estamos encerrando o nosso contrato com o Forlan porque isso pode impactar negativamente para a nossa marca e se ele cometeu tal atitude e tudo mais ele tem que ser punido na lei então Forlan não é mais jogador da Team One e provavelmente não será jogador de nenhuma outra equipe profissional do CBLOL nem do circuito desafiante acho muito difícil principalmente que agora o processo abriu se tiver provas consistentes se apresentarem provas consistentes ele provavelmente não vai conseguir nem jogar porque ele vai preso assédio e crime então vamos ver o que vai acontecer mas não é a primeira vez que ele se envolve nesse tipo de polêmica a outra notícia no nosso boletim aqui hoje é uma notícia triste e por isso que no título está com hashtag Força Goku na noite da última quinta-feira no Mato Grosso do Sul na BR-262 conhecida no trecho da rodovia conhecida como Estrada da Morte aconteceu um acidente e assim eu fui buscar mais detalhes e tudo mais a pessoa que causou o acidente ela estava em total legalidade não cometeu qualquer ato ilegal a justiça mesmo a polícia fez todas as verificações tanto que a pessoa vai ser indiciada como homicídio culposo ou seja aquela quando ocorre morte sem intenção de matar vamos lá não não foi o Goku que morreu mas o Goku estava no carro pelo menos segundo os relatos o Goku estava no carro nas notícias que eu vi eu não vi confirmar que o Goku estava no carro mas algumas pessoas disseram que sim e bem eu não tenho a certeza se ele estava ou não estava porém quem estava no carro e faleceu foi o pai do Goku o ocorrido pelas matérias é simples um motorista de carreto estava em algum dos dois sentidos da via atrás de um caminhão e a via tem uma pista para ir uma para voltar e pelas sinalizações de pista do código brasileiro de trânsito a faixa seccionada é que você pode atravessar para a contramão e fazer a ultrapassagem no veículo que está à sua frente se ele estiver em velocidade menor e for prosseguir em velocidade menor do que a sua pois é esse cara da carreira estrava atrás de um caminhão ele foi sinalizado pelo caminhão de que não vinha nenhum carro no sentido oposto e o caminhão sinalizou para que ele pudesse efetuar a ultrapassagem então o cara da carreta perfeitamente faz a manobra só que o cara da carreta não sabia que ele ia ter que aumentar a velocidade para conseguir fazer essa manobra fazer essa manobra com com prudência porque o carro que estava à frente dele era um caminhão bitrem então tipo era um caminhão muito extenso e enquanto ele estava fazendo a manobra do outro lado veio o carro do pai do Goku colisão frontal e o pai do Goku veio a falecer e bem então força aí Goku momento difícil força bem o cara da carreta ele prestou toda a assistência ficou no local porque se esse cara tivesse de forma ilegal provavelmente ele teria fugido da cena do crime e tudo mais do crime não do acidente não foi um crime foi um acidente o cara fez o bafômetro deu negativo o cara fez a ultrapassagem na pista num local que é permitido mas realmente aconteceu é uma fatalidade é uma fatalidade não foi imprudência talvez assim um pouco de entre aspas inocência de não ter percebido qual era a extensão do carro à sua frente para fazer a ultrapassagem se você precisaria aumentar a velocidade para conseguir fazer essa manobra de ultrapassagem mais rápido ou não aí tipo é até discutível mas pô uma pista escura quer dizer uma rodovia de uma para cada lado à noite realmente não é tão interessante também você subir a velocidade eu ainda não tenho a carta estou tirando minha carta mas tudo isso eu aprendi na minha autoescola em livros na prática também nas aulas noturnas então o cara estava na legalidade então realmente foi uma fatalidade não foi uma ação premeditada o cara não estava embriagado não estava sob efeito de entorpecente não estava nada e o cara ele prestou assistência então mas aqui infelizmente o Goku teve aí apenas o seu ente querido o seu pai e bem força aí cara que a comunidade está toda aí te dando apoio hoje foi até no twitter tem Trank Topic Força Goku então força aí e pô realmente teve um comentário de um dos meninos que que realmente mexeu o cara desculpa o cara falou o cara que evoluiu é um mundo de grande evolução ele foi vice-brasileiro no primeiro split campeão brasileiro no segundo jogou o mundial foi o destaque do Flamengo no mundial o Flamengo não fez assim uma O campanha dos cinco jogos que o Flamengo jogou três o Flamengo jogou bem dois justamente os dois que o Flamengo precisava de uma vitória em algum dos dois jogos para conseguir passar para o mata-mata o Flamengo jogou muito mal mas os outros três jogos o Flamengo fez bons jogos e o destaque maior na soma dos cinco jogos foi o Goku e ele sempre foi muito criticado ele mostrou uma evolução muito grande principalmente nesse mundial e tipo era tudo um ano assim para ele terminar o ano satisfeito e acontece um negócio desse então cara força você recupera aí sei que é uma dor muito grande perder um ente querido tão próximo mas força 2020 você mostra mais evolução e honra ao seu pai então é isso bem galera peço desculpas tentei quanto ao máximo aqui mas eu dei é isso eu vou ficar aqui valeu abraço a todos e eu fui tchau